Pode ficar aqui, eu vou em busca de um novo amor, que saiba dar carinho, chave de amorzinho Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Vejam só, hoje nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o novo vocalista da banda Luxúria E também vamos falar sobre Coyote, Coyote tá indignado aí nas suas redes sociais Nós vamos falar mais um pouco sobre isso logo após a vinheta, aqui quem fala é Emerson Você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, antes do vídeo eu vou mostrar para vocês a prévia do novo CD da banda Luxúria Eu gostaria de falar um pouco sobre o novo vocalista, eu gostaria de trazer logo uma notícia envolvendo Coyote ex-vocalista da banda Pois é, Coyote aí está na busca infalível pelo esse cara que segundo ele está se passando por ele aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro Recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre esse assunto e eu perguntei assim a vocês Será que Coyote tem o registro do INPI? Será que esse cantor também tem o registro do INPI? E deixei essa pergunta no ar, eu não sei se Coyote assistiu o vídeo aqui do canal ou não assistiu Mas a questão é que logo após eu deixar esse vídeo aqui nas redes sociais Ele foi lá e deixou um print desse cantor que segundo ele está tentando se passar por ele ou está passando por ele Tentando registrar o nome Coyote Luxúria lá no INPI E também ele falou um pouco sobre esse assunto aí que é muito indelicado Eu vou mostrar isso aqui que o Coyote deixou para vocês, vamos ver Salve gente linda, boa tarde, essa novela que não para Gente, então A gente olhou todos os documentos, todos os pedidos e a gente encontrou aí o cara, o Coyote, o safado O Instagram dele, ele coloca Juninho, Juninho Luxúria, é malandro Malandro Porque tipo, nas redes sociais ele é Juninho Luxúria e para fazer show ele é o Coyote Né mano, é foda né Mas aí, está comprovado aí mano, que é todas as entradas que eles tentaram dar no nome aí Todos foram negados, entendeu Todas, todos os pedidos deles foram negados Eu quero ver agora que papel que vocês falam Ah, nós temos documento, que documento mano, que vocês têm A casa sua vai cair, viu Na moral, não tem educação É mano, tudo de ruim, está nesse tipo de pessoa, tá ligado mano Porque o cara, que esse cara vem fazendo aí há muito tempo mano Tá ligado, que esse cara vem fazendo aí, vem tipo assim Na verdade, roubando né mano Vendendo uma imagem que não é dele, na verdade Mas, é isso aí Deus é maior E Deus vê quem é que merece A vitória é nossa Pois é rapaziada, como vocês viram aí Coyote continua muito indignado com isso que vem acontecendo com ele Cantores tentando se passar por ele Mas rapaziada, eu estava pensando aqui Fiz uma reflexão cara E isso vai ser uma parada muito complicada Até Coyote conseguir resolver isso Isso aí, eu particularmente acredito que Enquanto Coyote estiver fazendo sucesso Vai ser muito difícil ele conseguir banir esse cara aí E fazer com que ele pare de fazer show Como assim Emerson Weasley? O que você está falando com isso? Cara, isso não é a primeira, nem a segunda E nem a terceira vez Que aqui em São Paulo existe cantores se passando Cantores de arrochadeira da música baiana Quando o bonde do maluco estava no sucesso Cara, eram inúmeras bandas que passavam pelo bonde do maluco Quando a banda luxúria estava no sucesso Eram inúmeras bandas passando pela banda luxúria Aí Coyote aí, tem esse cara que segundo o Coyote Está tentando se passar por ele Quando a banda Gasparzinho estava no auge Também era a mesma coisa A banda Tarraxinha Os barões da pisadinha Hoje aqui dentro de São Paulo Tem muitas bandas que se passam pelos barões da pisadinha Mas Emerson, de quem é a culpa desses cantores existirem? Cara, a culpa são dos cantores sim Que se passam pelos outros Tentando assim, ter uma identidade daquela pessoa e tal Mas a maior culpa mesmo É dos donos da casas de show Porque se os donos da casa de show Não contratar esses cantores Claro que os cantores vão parar de fazer Essas fake news Porque eles não vão ter lugar para tocar E assim, os donos da casa de shows Eles mesmo é quem chama esses cantores para cantar Porque assim, para eles Eles acham mais acessível Tipo assim, por exemplo Coyote Coyote se você sai da Bahia Para vir aqui em São Paulo fazer um show No mínimo Ele vai cobrar em torno aí De seus 10 ou 15 mil reais Assim por cima Eu não sei quanto é que custa Mas eu estou falando desse valor Esse cantor Que segundo o Coyote aí É fake No mínimo O cara vai cobrar de 500 a 600 reais Ou até menos disso Para fazer um show E aí os donos da casa de show Açam isso muito melhor E o pior ainda É o público Porque o público É que abraçam esses caras Porque Cara Impressionante Porque eu mesmo Se eu for de um show Eu vejo Tipo Vou no show de um cantor Fake de Netlx Cara Claro que chega lá Eu vou saber A mesma coisa Se eu for de um show O cara está se passando por Coyote Por Pablo Por Thierry Cara Em pleno século 21 Onde nós temos a internet Aí Para geral Nós temos as redes sociais Tem o canal Emerson Isley E você Ainda acreditar Que outro cantor Se passando Pelo Pelo Um cantor famoso Você vai dizer Que aquele cantor Pelo amor de Deus Donos de casa de show também Claro que vocês vão saber Me poupem Vocês fazem isso Donos de casa de show Porque acham Que o dinheiro Vai soar menos Vai pagar menos custos O cara vai cantar lá De qualquer jeito E vai enganar o público Enganar o público não Porque o público Já vai lá enganado Porque assim O público com certeza Sabe que aquele cantor É fake Mas gosta de estar ali Se divertindo né gente Porque Cara Eu não tenho palavra Para descrever isso Mas assim Eu acho que Coyote O que ele deveria fazer Nesse momento É ele mostrar o seu trabalho E cantar só Em casas de shows Grandes Se ele vir aqui Para São Paulo Porque com certeza Você não vai ver Uma casa de show Grande contratando Um cantor fake Até porque Os caras tem medo De perder a casa de show Tomar alguma multa Assim Só é mais Basinho Essas paradas Eu acho que Coyote Deveria Seguir a vida dele E deixar isso Para lá Porque isso aí Sempre vai existir Sempre Então ele vai passar Então ele vai passar o mês E o ano todo dele Falando sobre esse cantor Falando 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 E isso nunca vai se resolver Porque cara Nós sabemos Cantores Tipo aí Dão Ventura Mesmo comentou São Paulo Sempre assim Porque ele sabe Dão Ventura Que viveu aqui em São Paulo Muito tempo Ele sabe como é que Funciona as coisas aqui Vários outros cantores Aí vocês que é daqui São Paulo Vocês sabem muito bem Que isso sempre existe E sempre vai existir Porque é o culpado No som público É os donos As casas de shows Que contratam Muitas das vezes Os donos da casa de show Tem até parceria Com esses caras E isso sempre vai existir Então meu conselho De Papa Coiote Ele seguir a vida dele Tocar a vida dele Para frente Tentar emplacar Alguns hits Aí só fazer sucesso Em casas de shows Grandes Até quando ele estiver No auge dos auge Até porque ele está Bem conhecido Mas assim Está faltando aquela música Chiclete O cara canta pra caramba Eu acredito Que esse novo CD dele Que ele vai lançar Vai fazer muito sucesso O que ele pode fazer É meter o sucesso Até esses caras Que contratavam Que contratavam Contratavam cantores Que se passam por ele Vão querer ir lá E contratar ele Então Coiote Siga a sua vida Lance seu CD Lance suas músicas E esqueça esse cara Pra lá Porque cara Isso aí eu acho Que vai ser muito difícil De você combater Ainda mais tipo assim Você está dando tiro No escuro cara Porque é os donos Da casa de shows Que contratam Então se os donos Da casa de shows Como eu falei Não contratar Não vai existir Cantor fake Estou certo Estou errado Rapaziada Deixa aqui nos comentários O que é que vocês acharam Da reflexão De Emerson Easley A banda luxúria Deixou uma prévia Do seu novo CD Que vai ser lançado Na sexta-feira Para os seus sonhos E os sonhos ficaram Eufóricos Querendo saber Quem vai ser O novo vocalista Então vou deixar aqui A prévia desse novo CD Porque assim Cara Mano Parece que está vindo Muito top E quando a ficha cair E você se arrepender E aí já vai ser tarde Pode ficar aqui Eu vou em busca de um novo amor Que saiba dar carinho E chame de amorzinho Aqui não dá mais Pegue sua pé Pois é rapaziada Como vocês viram A prévia do novo CD Da banda luxúria Que Ricardo Moura Deixou lá Em suas redes sociais E aqui pra nós Essa prévia Está muito top E de imediato As pessoas ficaram Eufóricas Querendo saber Quem vai ser O novo vocalista Da banda luxúria Eu confesso pra vocês Que eu fiquei assim Querendo saber lá Quem é Pesquisei bastante E até algum momento Não descobri quem é E eu digo a vocês Que eu acho que Esse cantor Que está vindo pra banda luxúria Não é ninguém conhecido Vai ser alguém aí Não desconhecido Mas vai ser alguém Que não tem muita mídia E vai ter grande mídia Logo após A banda luxúria Nossa CD Algumas pessoas Estavam dizendo Que esse novo cantor Da banda luxúria Iria ser Marlon Goss E eu Emerson Weasley Fui lá e perguntei Ao próprio Cara Você vai ser O vocalista Da banda luxúria Ou não vai ser Ele falou Emerson Claro que eu não vou ser Até porque Eu estou com um novo CD De trabalho Como você sabe Lancei a marca Da Alzig Algumas semanas atrás Então Isso aí Não tem como Eu ir pra banda luxúria Outras pessoas É Quinho Barão Fui lá Quinho Você vai voltar Para a banda luxúria Não volta E Quinho Já deixou claro Inúmeras vezes Que ele não volta Mais para a banda Luxúria Daí as pessoas Estavam associando Quem? Van Dick Sales Não é Van Dick Sales Que vai vir É Van Dick Sales É Van Dick Sales Então eu fui lá E perguntei Algumas pessoas Que trabalham Lá dentro Da empresa A culpa De quem? É Van Dick Sales E essa pessoa Foi lá e confirmou Para mim Não é Van Dick Sales Eu não vou falar O nome dessa pessoa Que confirmou Para mim Porque assim Fontes a gente Não podemos revelar Mas enfim Essa pessoa também Me confirmou Que não é Van Dick Sales E eu antes Dessa pessoa falar Eu já estava falando No meu Instagram Para a galera Que me segue lá E me faz perguntas No direct E eu sempre respondo Eu falei Cara Sem chance De Van Dick Sales Ser o novo vocalista Da banda luxúria E outras pessoas Estavam falando Quechelão Mas até o momento Ninguém sabe ainda De fato Quem é O novo vocalista Da banda Mas e você Tem alguma hipótese De quem possa ser Esse novo vocalista Ah e antes De você falar Que é Lil Ferraz Lil Ferraz Também confirmou Para mim Essa semana Que ele não vai ser O vocalista Da banda luxúria Ainda bem Que naquele dia Eu citei Algumas hipóteses Aqui Segundo as minhas teorias Mas enfim Ele também nos confirmou Que ele não vai ser O vocalista Da banda Então aí As pessoas Descartaram aí As ideias Ninguém sabe Realmente quem é Até pessoas Próximas mesmo A Ricardo e Rafael Moura Ninguém sabe Os caras gravaram O CD aí No sigilo total E assim Se isso foi marketing Claro que foi E esse marketing Está dando certo Você pode ter certeza Como eu falei Lá no meu Instagram Ontem Eu deixei lá no meu Instagram Para vocês que não me seguem No meu Instagram É arroba Emersoniz Eu deixei uma coisa Bem clara Eu falei para a galera Se isso for marketing Esse marketing Está dando muito certo Porque vocês vão ver Na sexta-feira Os Mouras Vão lançar esse CD Supostamente Deve ser Deve ser 6 horas Para vocês que acompanham O canal A culpa é de quem Vocês sabem muito bem Que eles sempre Só lançam CD Às 18 horas Então Quando eles lançar Esse CD Quando for no sábado Esse CD Vai estar batendo Milhares de visualizações Porque as pessoas Vão estar lá Querendo ver Quem é esse novo vocalista Querendo ver Se a música Vai prestar Ou não Então assim Rapaziada Os Mouras São muito sabidos Nessa questão de marketing Acho que eles estão Aprendendo com o Gustavo Lima Porque Esse marketing Funcionou muito bem Porque as pessoas Estão tudo Querendo saber Quem é que vai ser Esse novo vocalista E você Como eu falei anteriormente Deixei a pergunta Se você tem alguma Imposta de quem Possa ser o novo vocalista Da banda Deixe aqui nos comentários Pois o seu comentário Ele é muito importante Bom gente O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado Se você gostou É só se inscrever ao nosso canal Ativar o sininho de notificações E deixar o seu like Se você gostaria De obter um conteúdo extra E saber de notícias Em primeira mão Tirar algumas dúvidas É só me seguir No meu Instagram Arroba Emerson Easley Muito obrigado E eu te espero No próximo